Então, a gente vai começar hoje entrevistando o presidente da Sociedade Brasileira de Córnea e Tecidos Oculares. Eu estou aqui com a minha colega, a professora Carolina Gracitelli, e nós vamos juntas conversar com o professor Dr. José Álvaro Pereira Gomes. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Córnea e Tecidos Oculares. José Álvaro, bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! É um prazer estar aqui nessa iniciativa tão importante do CBO. A visão no esporte, que realmente é um assunto extremamente relevante, importante para todos nós. E é um prazer estar aqui com vocês, minhas colegas queridas. E estamos aqui à disposição para a gente debater e responder algumas perguntas. Dr. José Álvaro, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. A nossa conversa, a gente vai esclarecer algumas dúvidas aqui do público que tem interesse nesse assunto, né? Então, vamos começar com uma pergunta bem interessante que desperta bastante curiosidade entre a gente, né? O que que são os erros refrativos? Erros refrativos são da visão que fazem com que a pessoa não consiga focar bem o objeto, seja de longe ou de perto. Você tem a miopia, em que a pessoa tem o sistema óptico do olho com dificuldades para a pessoa enxergar bem de longe. Você tem a hipermetropia, que a pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade para enxergar de perto, mas também um pouco para longe. O astigmatismo, que é uma irregularidade na córnea, a pessoa enxerga a imagem distorcida. E você tem também a presbiopia, aquele problema que vai chegando por volta dos 40, 50 anos de idade para as pessoas que vão chegando na idade áurea e que vai começar a afetar principalmente perto. Então, esses são erros refrativos, ópticas, seja óculos ou lentes de contato, para poder enxergar melhor, seja para longe ou para perto. Ah, bem interessante. Zé Álvaro, me diga o seguinte, quando a gente tem pais que têm miopia, obrigatoriamente a gente vai ser miope? Como é que funciona essa hereditariedade? Não, não necessariamente, Cris, mas existe um componente genético importante, principalmente na alta miopia. Aquela miopia acima de 7 graus, 8 graus, aí sim existe um fator forte hereditário. Nas miopias mais baixas existe um componente hereditário, mas não é tão predominante quanto nas altas miopias. Então, realmente, há o papel da genética, mas mais especificamente de uma forma mais forte nos altos graus, principalmente de miopia e astigmatismo também. Excelente, a conexão está um pouquinho fraca, mas acho que a gente pode seguir, né? Com o passar dos anos, Zé Álvaro, conta para a gente um pouquinho. A nossa visão de perto, ela vai ficando pior, correto? E essa perda de visão gradual com o processo do envelhecimento, é um erro refrativo? Você falou um pouquinho anteriormente, mas a gente consegue prevenir essa perda visual progressiva aí que acontece com o processo do envelhecimento? Olha, é claro que existem algumas dicas, algumas orientações. A pessoa vai perdendo a capacidade de fazer o autofoco para perto, depois dos 40 anos, que é a presbiopia, né? Então, realmente, a pessoa vai tendo mais dificuldade para enxergar de perto. Por isso eu estou falando da pessoa que não tem grau, porque vejam que no miopia a situação é diferente. O miopia não enxerga bem para longe, mas enxerga bem para perto. Então, eu vou estar falando do paciente normal ou hipermétope. Esse, sim, vai perdendo a capacidade de autofoco, vai perdendo a capacidade de enxergar de perto com o passar dos anos. Algumas iniciativas que talvez auxiliem, primeiramente, é justamente a pessoa ter uma atividade, vamos dizer assim, que não acelerar o processo de utilização de óculos para perto sem necessidade. Então, essa é uma primeira dica para ser conversado com o oftalmologista e evitar, por exemplo, ah, não estou conseguindo enxergar direito, estou começando a ter uma dificuldade para enxergar de perto. Vai na farmácia e compra um óculos que amplia muito a imagem, mas de uma forma exagerada, não necessariamente o grau ideal para ele poder enxergar na distância ideal de perto. Então, escapando daquele exame do oftalmologista que vai detectar o início do processo e vai estar prescrevendo a correção correta para aquela idade e para a necessidade do paciente. Então, dessa forma, você evita o aceleramento do processo da presbiopia, da instalação desse erro reprativo que dificulta a visão para perto. Então, é uma grande dica, procurem um oftalmologista que vai poder conduzir muito melhor, de uma forma mais gradual, esse início da necessidade do óculos para perto. Essa é uma dica importante. A outra dica é para aquele paciente que fica o tempo inteiro na frente, aí mudando um pouquinho o foco, né? A pessoa, e hoje em dia as pessoas ficam muito tempo na frente do computador ou da tela do celular, olhando, forçando a visão de perto. Isso, de certa maneira, principalmente no caso dos miopes, vai fazer com que ocorra um aceleramento do processo do desenvolvimento da miopia. Existem vários estudos mostrando isso, que se a pessoa tiver um estilo de vida em que ele alterne a atividade de perto, e principalmente as atividades que requerem muita visão de perto, como computador e uso do celular, principalmente no miope, você, alternando esses momentos com atividade ao ar livre, esporte, seja, etc., você vai estar, de certa maneira, inibindo um pouco o aceleramento da progressão da miopia. Então, algumas duas dicas. Seja num espectro, que é a questão da presbiopia, da pessoa acima de 40 anos que não tem miopia, seja no espectro da criança, o jovem, principalmente, que tem uma atividade muito de perto e que é miope, para não ter o aceleramento da progressão da sua miopia. Zé Álvaro, eu vou fazer uma última pergunta, que o nosso tempo está um pouco já curto. É uma dúvida que a gente estava aqui discutindo, que é muito comum, né? As pessoas que têm dificuldade, graus, por exemplo, de astigmatismo, elas conseguem jogar coisas que precisam de nitidez para longe, como, por exemplo, futebol, tênis? Como é que é a performance dessas pessoas e o que a gente poderia fazer? Vamos falar brevemente. Acho que para a pessoa que realiza atividade física de alta performance, é claro que corrigindo o erro de refração, aí você me perguntou do astigmatismo, aquela irregularidade que torna, vamos dizer assim, a visão um pouco distorcida, a visão da imagem um pouco distorcida. O uso de óculos muitas vezes pode atrapalhar, porque o óculos, principalmente o óculos normal, pode restringir muito a atividade, dependendo do tipo de atividade, ou, então, não ter um material adequado para enfrentar algum tipo de impacto. Então, por exemplo, futebol, por exemplo, até mesmo tênis, basquete. Então, a versão com óculos específico de esporte ao trauma físico, ou, melhor ainda, a lente de contato, ela pode auxiliar bastante a realização desse esporte de alta performance. A questão, por exemplo, que a gente tem que lembrar também, do esporte aquático, né? E, muitas vezes, nós que fazemos a especialidade de córnea, nós temos toda uma questão relacionada ao uso de lente de contato debaixo d'água, porque você aumenta o risco de contaminação, de infecção na córnea. Então, duas grandes dicas. Uma é, se possível, fazer um óculos de natação com o grau do erro refracional, seja a miopia, que é o mais comum, ou, então, utilizar uma lente de contato, mas o óculos de natação por cima da lente de contato, mas a lente de contato descartável, diária. Então, a pessoa pode fazer o esporte, e depois do esporte aquático, tirar o óculos de natação, jogar fora aquela lente de contato. Não é bom usar lente de contato, contato com água e manter a mesma lente de contato nos olhos. Professor José Álvaro, foi um prazer tê-lo aqui, e suas orientações foram muito importantes para a gente.